Raminho, você vem fazendo um trabalho que a gente fica muito satisfeito com o seu modelo de vida e de organizar as coisas. A gente agradece muito você, agradece muito seus companheiros, inclusive o Miguel, o Manuel Teixeira, companheiro de antigamente. Você é uma pessoa da família da Helena, a gente só tem a colaborar com você conforme está o seu trabalho feito aqui. O seu pedido e o reforço dos seus amigos que estão, viu? Porque esse serviço que está aí em comunidade é através de Raminho. É trabalho dele lá dentro da Câmara, a gente sabe disso aí. E depois disso aí, vem umas coisas. Raminho, muito obrigado. E eu lhe vou abençoar você, que é uma boa pessoa, é de adquirir tudo na vida, se Deus quiser. Obrigado. Amém. Obrigado. 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 Obrigada.